Ter um carro ainda é o sonho de grande parte dos brasileiros. Uma moto para andar pelo trânsito intenso das cidades grandes não seria nada mal. E conquistar a casa própria nem se fala. O consórcio tem um atrativo para quem não tem o dinheiro para fazer a compra à vista. Muitas vezes as pessoas optam pelo consórcio por ter menores taxas de juros do que um financiamento. Mas existem apenas duas formas de conseguir uma carta de crédito. Por sorteio ou pagando o maior lance em uma assembleia. O PROCON adverte os interessados. Existem muitos estelionatários que estão dando golpes através de consórcios. Quais são as práticas criminosas e de publicidade enganosa no mercado? Oferecer para o consumidor uma carta de crédito dizendo que em dois, três, quatro meses, com garantia absoluta, ele vai ter acesso à carta de crédito, o que é uma mentira. E a outra é a intermediação da venda da cota contemplada. Não existe venda de cota contemplada. Quem quiser comprar uma carta já contemplada tem que ficar atento a alguns pontos. Devem ser informados o nome da administradora do grupo, nome do titular da cota, número da cota e data da contemplação. Não pague nenhum valor antecipado para terceiros. Só assine o contrato de transferência na sede da administradora e exija uma cópia da ata da Assembleia de Contemplação. E sempre confira no site do Banco Central se a administradora está autorizada a vender o consórcio. Quer fazer consórcio? Procure uma empresa autorizada pelo Banco Central. Assine o contrato de consórcio sabendo dessas regras. E nunca se esquecendo de que não existe promessa da carta contemplada nem da entrega da carta em determinado prazo.